Música Vamos falar aqui com o Miudinho Vamos perguntar para ele o que ele está achando dessa festa da Parada Gay de Sorocaba em 2009 Na verdade eu acho de suma importância Não só pela questão, tratando assim, da questão da diversidade Mas a questão pessoal Nós temos que acabar com aquela coisa, machismo, feminismo As opções, elas têm que ser respeitadas As opções, elas têm que ser, de uma certa forma, conquistadas Então eu acredito, acredito não Tem que ser feita dessa forma A sociedade, ela é liberta Ela tem que ser reconhecida E aí eu acho que o seguinte Nós temos que respeitar E aí é um movimento Esse movimento é real Esse movimento é como um todo Passivo de realização E aí nós estamos abertos A subsede da CUTE Nós estamos fazendo uma discussão muito séria Em relação a isso Nós queremos, inclusive, que os companheiros e as companheiras Nesse movimento Venham conversar conosco A subsede da CUTE vai estar aberta A essa reivindicação E a esse espaço Dos companheiros E esse espaço das companheiras Nós estamos abertos E nós queremos que todos vocês participem E a sociedade como um todo A sociedade tem que parar Para ser machista Nós estamos mais Nós não estamos no tempo Como é no Oriente Médio De usar a burca, né? Nós estamos no tempo da abertura E essa abertura tem que ser preservada Tem que ser reaberta Tem que ser livre É isso que nós entendemos E queremos a participação de todos Dentro da subsede da CUTE Nós queremos a participação Nós vamos estar formando um grupo Que seja discutido isso daí Abertamente, livremente E respeitando as suas diversidades É isso que nós queremos Ok, muito obrigado pelo apoio Alana Black, o que você está achando? No começo ainda está assim O povo ainda está meio que se esquentando Tudo meio no truque Mas eu já estou aqui me animando Está esperando o povo começar a andar Andar para a gente ferver o picomã Então vocês fiquem ligadinhos E não percam nem um segundo desse babado É isso aí, gente É o Baby Doll Diretamente do trio elétrico da CUTE Estamos ao vivo Mostrando tudo o que vai acontecer Na parada gay de Sorocaba De 2009 É muito bonito a gente ver hoje Aqui em Sorocaba Esse monte de pessoas Que vieram aqui Só para reivindicar Ao vivo da parada gay de 2009 Com duas horas de atraso Mas acho que agora está saindo Aqui muita gente dançando O povo fervendo Tudo em uma boa causa Como vocês estão vendo É muito engraçado Os olhares curiosos Não é, Billy? Está babado Está babado E aí O que é isso? 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 O que é isso?